Boa noite, amigos e amigos que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar dando continuidade no nosso curso gratuito de contabilidade Mas antes eu peço que vocês cliquem neste link, neste botão aqui do YouTube Pra estar inscrevendo-se no canal É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique Você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis Pra estar estudando o exame de suficiência, né? Tá evoluindo na carreira de contador Então, dê um clique neste botão do YouTube, onde eu estou passando o mouse E compartilhe o vídeo nas redes sociais, dê um gostei, enfim Vamos lá divulgar a contabilidade, né? Pro mundo afora Bom, o assunto de hoje é livros contábeis A gente vai falar aí sobre o livro diário, o livro razão e o livro caixa Mostrando aí como que é a teoria, né? Onde que tá na lei, como que funciona a lei E também mostrando um pouco na prática, né? No sistema de contabilidade Como que é cada livro, então vamos lá Bom, o livro diário, né? Este livro está regulado pelo Código Civil E ele diz o quê? Lá no artigo 1139, o empresário e a sociedade empresária São obrigados a seguir o sistema de contabilidade Mecanizado ou não Com base na escrituração uniforme de seus livros Em correspondência com a documentação respectiva E a levantar anualmente o balanço patrimonial E o de resultado econômico Então, ali no artigo 180, diz o quê? Além dos demais livros exigidos por lei É indispensável o diário Então ele é obrigatório, né? E ele pode ser substituído por fichas No caso de escrituração mecanizada ou eletrônica Parágrafo único Adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado Para o lançamento do balanço patrimonial E de resultado econômico Então, né? Segundo o Código Civil Ele diz isso aí Então tá na lei aí que o diário é obrigatório Vamos saber um pouquinho mais sobre o diário Aqui eu coloquei uma foto, né? Um diário de papel aqui já imprimido, né? Ele tem que ter a capa dura, né? Tem que ser bonitinho Ali vai ter o espaço pra você poder colocar a data O lançamento de débito de crédito O valor contabilizado A descrição, enfim É mais ou menos assim, né? Um diário aí já imprimido Vamos continuar aqui estudando um pouquinho mais sobre o diário Ele fala o quê? O livro diário é um livro que contém o registro de todo e cada lançamento Em ordem cronológica, né? Em ordem de tempo Fato que nos permite compreender a sequência de acontecimentos ocorridos na empresa Ele é obrigatório, como já foi dito lá atrás Para quase que totalidade dos empresários Menos, né? Ressalva-se aqui, né? Então, o pequeno empresário previsto na lei cumprimentar é 1.23 de 2006 Então, tá aí Então, ele é praticamente obrigatório pra todo mundo, né? Com salva Essa exceção E, né? Tem as formalidades ali do livro diário, né? Tem as extrínsecas e as intrínsecas As extrínsecas são o quê? É... A finalidade, assim, é dificultar a adulteração do livro, né? Então, ele tem que ser encadernado, bonitinho Como você viu naquela foto As folhas tem que ser numeradas, né? Número 1, número 2, número 3 Tem que ser tudo numerado, assim, né? Dependente de quantas folhas tiver Ele deve ser autenticado pela junta comercial, né? Tem que ser totalmente autenticado, né? Você faz a autenticação dele na junta comercial do seu estado Seja em empresas mercantis Ou pelo registro civil de pessoas jurídicas Empresas civis E ele tem que haver um termo de abertura E termo de encerramento Então, essas são as formalidades extrínsecas, né? Que pra estar dificultando a adulteração Tem as formalidades intrínsecas também, né? Que é o quê? Qual que é a finalidade? É resguardar a fidedignidade dos fatos ocorridos Em relação aos fatos registrados Então, ele tem que seguir uma ordem cronológica, né? Ordem de tempo Não deve haver rasura Não pode estar rasurada Não pode ter borrão Não pode ter sinal Não pode ter, assim, linhas em branco No meio dos seus lançamentos Não pode ter entrelinhas Folhas em branco, etc E a escrituração deve ser feita em língua e moedas nacionais No caso nosso, né? Tem que ser feita a escrituração do diário em português E a moeda a ser utilizada é o real Não pode estar usando o dólar Não pode estar usando o ien lá do Japão Enfim Tem que estar utilizando a moeda brasileira, né? E tá escrito em português de forma legível E sem borrões, essas coisas todas Então, resumindo O diário é um livro obrigatório, né? Que ele é exigido pelo Código Civil Principal, né? Registra todos os fatos contábeis Todos os fatos contábeis, né? Como diz aqui Comum, pra todas as empresas Salva as exceções E cronológico, né? Fatos contábeis registrados em ordem cronológica Agora eu vou estar mostrando pra vocês Um diário aí na prática, né? No sistema de contabilidade Como que é pra vocês poderem estar tendo uma noção De como que funciona isso aqui Bom, galera Agora aqui no sistema de contabilidade, né? Eu vou estar mostrando pra vocês Como que é um diário aí na vida real Então você vai clicar aqui em livros contábeis, né? A gente tem no menu esquerdo E opção diário Clicou ali com o mouse, né? Tranquilo Vamos pra visualizar então o diário Deixei um semi pronto aqui, né? Pra poder só estar mostrando por cima aí pra vocês O objetivo de hoje não é mostrar como se faz um diário E sim o que que ele é Então, né? Abriu essa folha aqui É o livro diário que a gente fez, né? Tem o nome, né? A empresa Você vai colocar o nome da empresa O nome do livro Tem ali a data dos lançamentos O histórico Os valores dos débitos Os valores dos créditos Por exemplo, aqui Nesse lançamento aqui O primeiro lançamento Dia 1 de dezembro de 2006, né? Foi feito ali, né? Lançamento na conta caixa Contrapartida Conta banco, né? Então você vê que tem os valores do débito, né? Débito em 10 no caixa Crédito em 10 no banco A descrição do lançamento, né? Valor referente à transferência bancária O dia, tudo Então você vê que registra tudo aqui, né? Todos os acontecimentos da fábrica Ou da empresa É tudo registrado Desde uma compra de Por exemplo, material de higiene, né? Limpeza, higiene, café Até o cafezinho Registra tudo, né? Pequenos valores De 45 reais A valores, assim, exorbitantes De 457 mil e 800 reais Então esse aqui é o livro diário Na prática Num sistema de contabilidade Espero que tenham gostado Vamos voltar, então, à nossa aula E falar um pouquinho sobre o livro Razão Bom, o livro Razão Ele é um livro facultativo, no caso Ele não é obrigatório, né? Ele é principal Isto é, registra todos os fatos E sistemático Leva em conta, principalmente A organização das informações Segundo a legislação do Imposto de Renda Os contribuintes sujeitos A apuração do lucro real Devem escriturar o livro Razão Muito importante esse trecho aqui Vejamos o exemplo de lançamento No livro Razão Aqui, então, a gente tem o Razão Analítico Você vê que parece o nome da empresa, né? O CNPJ dela A conta, né? Que é feito os débitos, os créditos A data, o histórico da operação, né? Aqui o débito e crédito, o saldo Enfim Dessa vez, a gente vai estar clicando aqui no livro Razão Clicou em livros contáveis Livro Razão Já deixei ele pronto Eu vou estar mostrando para você, né? Para visualizar aqui o Razão E você vê que ele é um pouquinho diferente do diário, né? Ele aparece aqui também o nome da empresa A data, enfim Tem que ter as datas aqui do lado esquerdo Os códigos do lançamento Aparece ali, por exemplo, aqui no lançamento Feito no dia 1 de 2 de 2006 Tem o seu código ali, né? 0, 0, 0, 1, 1, 1 O valor referente de transferência bancária, né? No valor de 10 reais A débito Então, né? Você vê aqui Que aparecem os lançamentos, né? Aparecem seus débitos Aparecem seus créditos Né? Dependendo da empresa Se ela tem muitas movimentações, né? O Razão é um livro muito grande também Então, esse aqui é o livro Razão, né? Um pouquinho diferente do diário Mas um complementa o outro, assim É... Isso que é importante, né? O livro Razão complementa o diário O diário complementa o razão Então, não é que um é mais importante que o outro Nem o outro é menos importante que... Né? Enfim A verdade é que um complementa o outro Bom, e aí para finalizar aula Vamos falar um pouquinho sobre o livro Caixa O livro Caixa registra as entradas e saídas de numerário, né? De dinheiro, no caso, aí Numerário Os registros devem ser efetuados em ordem cronológica Como o diário e o razão E por isso pode ser utilizado como auxiliar do livro diário Devendo atender a todas as formalidades exigidas O livro Caixa é obrigatório para contribuintes que estejam no regime simplificado Previsto na lei complementar 123-2006 Lei do Simples Nacional Então, agora vamos ver no nosso sistema como que é um livro Caixa Daí, agora aqui vamos clicar no livro Caixa, né? Livros contábeis, livro Caixa E... Para visualizar aqui Então, o livro Caixa, ele mostra apenas movimentações Da conta Caixa, né? Você vê que é tudo referente a dinheiro, é numerário, né? Por exemplo, que tivemos um valor de referência e transferência bancária No valor de 10 reais, né? Ele vai aparecer nos outros livros também, esse lançamento Valor de vendas à vista, né? Valor de vendas à vista, né? No valor de 43 mil reais Pagamento de boleto bancário de internet, enfim, tudo que você paga, tudo que você recebe, né? Você vai ver aqui no seu livro Caixa Então, todos os lançamentos aparecem aí com as suas datas, seus valores, suas inscrições É muito bom para poder estar controlando o Caixa E ter um gerenciamento bacana aí das suas contas, né? Então, o livro Caixa também cumprimenta o razão, como assim, cumprimenta o diário Só que o livro Caixa, ele registra, assim, apenas os numerários, né? Apenas o dinheiro mesmo Já no livro Diário, não Ele pode registrar um empréstimo, ele pode registrar um pagamento, assim De funcionários, uma compra de café, enfim, né? Não que não apareça aqui, né? Mas o Diário, ele é um pouco mais, assim, como que eu diria, completo, né? Não quer dizer que o Caixa não seja importante, né? O livro Caixa também é muito importante, um cumprimenta o outro Então, são os três principais livros que você vai estar vendo aí Na sua vida de contador Então, é isso, galera, né? Os livros aí na prática, né? No sistema, assim, é bem fácil de fazer, né? Praticamente, você clica aqui nos botões e ele aparece tudo pronto, né? Então, a tecnologia da internet aí facilita bastante pra gente, né? Não quer dizer que se você não souber mexer no sistema Você vai conseguir fazer eles, né? Porque tem que conhecer também a teoria Senão, você pode estar lançando errado aí E o sistema, muitas vezes, não consegue reconhecer também Então, o operador é muito importante No caso, o contador e o técnico, né? Domina o sistema Então, é isso, galera Espero que tenha ficado bem claro a explicação, né? Se você gostou do vídeo, dê um joinha Compartilha nas redes sociais Também clique neste link pra estar inscrevendo-se no canal É bem fácil, é gratuito Com apenas um clique Você vai ter acesso a várias questões comentadas Vai ter acesso ao curso gratuito de contabilidade Enfim, vai aprender muita coisa aqui no nosso canal Né? Porque eu tô aqui pra aprender E também pra ensinar Vamos aí juntos, né? Crescendo na carreira Valeu, galera Que Deus abençoe a sua vida E até o próximo vídeo Fui! Fui! Fui!